Ó, tem um cara ali querendo entrar, ele disse pra mim, eu só entro no palco se a mulherada der um grito. Só da frente grito. Tem mulher aí atrás? Tem, mano? Dá um berro aí, mulherada, dá um berro! Diz-se aaaaaa! Tchau! Tchau! Outra vida 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 Muito obrigado pelo carinho de vocês Até a noite está só começando E quem está curtindo, joga a mão e dá um gritão Portela! Assim eu passo e você não olha Deve estar achando que é dona da bola E te encontro e os restivos dos seus bens Ninguém merece ser algo desse seu desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara Quanto mais eu corro, mais fico distante Olha o pagode aí! Solta a voz! Vim aí! Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema, deixa estar Pois sem você eu sei Só pra quem tá muito feliz, hein? Quero viver, aí Você não me quer mais Vamos espalhar meu amor por aí Ai de você se lembrar da minha frente E eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí Ai de você se lembrar da minha frente E vou colher os frutos que brotarem lá Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se lembrar da minha frente Hoje eu só quero é me divertir E ai de você se lembrar da minha frente Hoje eu só quero é me divertir Humor Quem tá curtindo, joga a mão e dá o gritinho Aê! Humor, humor Joga a mãozinha Humor, humor Humor, humor Música minha gravada pelo sorriso Canta com a gente Em algum lugar Em algum momento Sei que essa versão vai trocar E quando tocar Vai perceber que na verdade É difícil pra você escutar Ouvi com alguém Ou sem ninguém Mas eu duvido que não vá se lembrar Do nosso amor E solta a voz por tela Eu sei que você Sem esquecer Não se dá pra não ir de focar Desenlouquecer Desembarassar Teu coração devagar Teus sonhos, teus beijos Teus planos Estão no mesmo lugar Nas loucuras Eu preciso da energia de vocês, hein E joga a mãozinha lá em cima E vem, 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 vem E eu... Eu vou aí te buscar Desenipecer Desenipecer Tantos sonhos Tantos beijos Nas loucuras dos desejos Cantando pra você escutar Jogou! Quem tá no clima, joga a mão e dá um gritinho Muito boa noite pra vocês, tá gente? A gente tá feliz demais e a festa tá só começando E a gente precisa de vocês batendo na palma da mão com a gente Bati na palma da mão, vem Acelerou, acelerou E eu tô bem mais maduro, acredita e juro Você não vai me reconhecer Vai ver, passei daquela fase Só falo a verdade Errei, mas aprendi a perder E acredita, eu juro Você não vai me reconhecer Não vai ver, passei daquela fase Só falo a verdade Errei, mas aprendi a perder Os amores de antes me fizeram ver Sua foto na estante Sem ninguém mexer E era importante Você levou e me deixou sem nada Nada além, nada além do teu sorriso Nada além me faz viver Nada além do que eu preciso Nada além, só você Nada além do teu sorriso Nada além me faz viver Nada além do que eu preciso Nada além, só você Eu só preciso de cada um de vocês na minha vida Pra ser feliz e mais nada Esse é o clima, hein? E bati na palma da mão, bati na palma da mão Não tchau, 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 tchau Só você Iulana, tchau, tchau Iulana, tchau, tchau Na, 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 na Não tenho nada além, só você Muito boa noite pra todos vocês que vieram curtir com a gente hoje aqui na Portela Pra gente é uma honra estar podendo pisar nesse palco hoje Agradecer o carinho de toda rapaziada que veio curtir o nosso pagode Agradecer o carinho de todas as minhas fãs, os meus fãs que estão presentes hoje E é o seguinte, você que gosta de pagode, que gosta de samba Joga a mãozinha lá em cima e bate na palma da mão Hoje eu tô na pista E não vai ser como uma amidade conhecida Ou vai mudar a imagem Daquele jeito, pegou, parou São os pagodeiros e os pagodeiros presentes na portela Bateram na palma da mão, bati na palma da mão Alegria, vem aí E é com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei intenso Fui falando, derramei aquele choro Disparado, sono, saio, mentiroso Acabou e o pior é que eu me lembro Alegria, vem aí Eu não vou iniciar a água preta e pegar Hoje de você me espetei, mas sei lá Passa uma cena dessa pra gente perder Tudo que eu te peito, não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Quem tá na pista, solta a voz e vem Hoje eu tô na pista Em qualquer proposta, em decente, me conquista E não vai ser como uma linda escurecida Vai ser sacanagem Vai mudar a imagem que eu sou, sei de mim E na hora de você chegar a alguma guia sobre o pé Se for inimiga, eu também não quero E vai sentir na pele Todo mundo batendo na palma, na mão Alegria, Portela Bati na palma, na mão e vem Olha o pagode, olha o pagode Tá bonito, hein? Que é com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso Fui malando, derramei aquele choro Descarado, sou um saco mentiroso Acabou e o pior é que eu tenho, lamento Vem, 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 vem Eu não vou deixar, vai me ver, me pegar Gostei de você, respeitei, mas sei lá E basta por você, não desça pra gente perder Todo respeito, não tem jeito E tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem Pra morar E eu não tenho a intenção de te reconquistar Quem tá na pista, solta a voz em ver Hoje eu tô na pista E qualquer proposta, em recente, me conquista E não vai ser como uma linda escurecida E vai ser sacanagem E vai mudar a imagem que os outros têm de mim E não olha E se chegar alguma amiga, eu sou no perco Se for inimiga, eu tomei no neve E vai sentir na pele Todo mundo batendo na palma da mão A alegria Bati na palma da mãe Tá bonita, tem portela Olha o pagão aí E toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui E toma aqui, toma aqui, toma, toma Que é com a mesma moeda que se paga É o seguinte A gente vai cantar essa música agora Que foi a minha primeira música que tocou na rádio Em todo o Brasil Pra todas as meninas solteiras Que tão presentes hoje aqui na portela Só pras malucas piradas Essa foi a minha primeira que tocou na rádio Canta com a gente, hein? Vem aí E qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora Não leve ao mal Já tô me deixando desse susto Só pras meninas solteiras, sabe? Daquele jeito Vou te desligar o telefone Pra lá de noite Para te dar que eu venho Se vai perdido Afalando alto A nossa conversa Acabou Eu já deixei você gritar demais Agora vai ter que me ouvir Eu sei que é como você quer Te encher o saco Terminou Toda mais Quero distância Só as malucas piradas Ei, ei, ei Mais uma vez Vem com a gente Vem aí E para De ficar pagando Qual a hora De ficar ligando Sem parar Maluca pirada Se a pena madrugada De carizona De carizona De ficar pagando De ficar ligando De ficar ligando Sem parar Maluca pirada Se a pena madrugada De carizona Pode procurar Cadê o gritinho Das malucas piradas, hein? Bate na palma da mão Alô, bumbum Dá pra saber Quem é de verdade Dá pra saber Quem é de mentira Dá pra saber Quem é falsidade Dá pra saber Dá pra saber Quem tá contínuo Dá pra saber Quem é amigo Dá pra saber Quem tá de maldade Dá pra saber Se é careta Se é vacilão Se é parceiro Se é irmão Quando eu subi Tem que tá ali Pra acompanhar E se eu cair Tem que tá ali Pra levantar E se eu chorar Tem que tá ali Pra me fazer sorrir Dá pra saber Quem é ouvir E qual é Dá parada Dá pra saber Se é furada Se é coisa errada Eu tô fora Dá pra saber Se foi ingrato Pega ou no ato Tem que se ligar Porque às vezes Nem eu gosto Não pra dor E se eu chorar Tem que tá ali Pra me fazer sorrir E qual é Dá parada Dá pra saber Se é furada Se é coisa errada Eu tô fora Dá pra saber Se foi ingrato Pega ou no ato Tem que se ligar Porque às vezes Esse nego Basta no prato Queria que vocês Fizessem muito barulho Pro meu irmão Mumuzinho Que dividiu essa música Junto comigo Deus te abençoe Meu irmão Olha o papo hoje aí É papo de futuro Amor eterno Eu juro Eu hoje posso dizer Que sou feliz por viver De amor De amor Sempre que estamos a sós O fogo queima em nós Calor Calor De amor Você não aceita o buditinho Que eu sou Entende que o meu passado Já passou E alivia Até quando Eu tô Ancada Mulher em festa É difícil de encontrar Por isso Quero te fazer A mulher mais amada Nós estamos juntos Eu fecho contigo E com mais ninguém Não, não Te faço E tudo que eu preciso É o que você tem Um encaixe certo Quando o teu corpo Vem de controle Eu te sorriso aperto Diga ao mundo Que meu coração é teu É papo de futuro É amor eterno Eu juro Sempre que estamos a sós O fogo queima em nós Calor Oh, vem Você não aceita o buditinho Que eu sou Entende que o meu passado Já passou E alivia Até quando Eu tô Ancada Mulher em festa É difícil de encontrar Por isso Quero te fazer A mulher mais amada Nós estamos juntos Eu fecho contigo E com mais ninguém Tudo que eu preciso É o que você tem Quando o teu corpo Vem de controle Eu E é o seguinte Pra toda mulherada Solteira Da portela O nosso pilotão Na frente Pra vocês Vem Daquele jeito Pegou, pegou Vai A mulher que zaga Daquele jeito E tá mané E vai gostando E vai, vai E é papo de futuro Meu amor Amanhã já sai É papo de futuro Quem tá no clima Joga a mãozinha lá em cima Na portela E é o seguinte Quem não colocar a mãozinha pra cima Vai ficar um ano sem fazer amor Aqui na portela Aviso logo E o feriado ainda só começando Geraldo Joga a mãozinha lá em cima E balança pra um lado e pro outro Todo mundo Todo mundo Vem É papo de futuro É papo de futuro É amor eterno Joga a mãozinha É papo de futuro É por isso que eu sou apaixonado pela portela Sabia, gente? É o seguinte, ó Tá liberado o pagode Deixa rolar Namorar pra quê? Mal me conheceu E já quer meu coração Eu tô agente pra romance Agora a minha vai me dar um lance É pente Rara Me beija Rara Me matando de tensão E se eu tirar sua roupa Deixa goste em nossa boca Vai por mim o melhor é fazer Compromisso mais sério não dá Vem se esquece esse WP Do curtindo ficar com você Quem tá no clima, solta a voz aí Quando a gente se perde Manda a vontade Depois cada um pro seu lado Tá logo, bye-bye Deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz Quando a gente se perde Manda a vontade Cada um pro seu lado Tá logo, bye-bye Deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz Portera Essa todo mundo vai cantar, hein? Solta a voz O que eu posso fazer? Diz aí, diz aí! E eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo, não te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem desistir Mas sempre que você passava falta do coragem Consegui, e agora vem, 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 vem E para, para, que papelão Já me decidi, em Portela, bati na palma da mão, vem O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Seu tempo acabou, diz aê, diz aê, vai Tchau, 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 tchau Se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Seu tempo acabou, vai Se não der moral, já sabe o que acontece, Lê Vocês já estão cansados, já ou não? Então todo mundo com a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha, vem, vem Joga a mãozinha, joga a mãozinha Tchau, 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 tchau Alegria, vem, vem Alegria, vem, vem, vem Quem tá curtindo, dá um gristão, vai! Olha só que parada sem noção, amor Eu sonhei que te roubava com um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Olha só que parada sem noção, amor Eu sonhei que te roubava com um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Então, sábado, uma tarde, um piquenique Eu e você correndo, só brincar de pique Enrolar na cama, tirar foto, fazer filme No Snapchat ou no Instagram Espalhar nosso amor Solta a voz! Eu vou dar flores pra você no café da manhã De acordar com beijos cheios de amor Fazer por noite, merecer seu carinho e calor Te dou perfume, chocolate Olha só que parada sem noção, amor Eu sonhei que te roubava com um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Eu sou meu desejo que te roubava com um beijo Eu sou meu desejo que te roubava com um beijo E você nunca me reparou Enrolar na cama Te reforte, faz o fim Nos deve ser Todo está branco Espalhar nosso amor Eu vou dar flores pra você Do café da manhã Te acordar com bichos Cheios de amor Fazer a flor onde perecer Seu carinho e calor Te dou perfume, chocolate Por cima, santo amor Flores pra você Do café da manhã Te acordar com bichos Cheios de amor Fazer por onde perecer Seu carinho e calor Te dou perfume, chocolate E tudo que você quiser eu dou Oh, oh, oh 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 Oh, oh E tudo que você quiser eu dou Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 MUMUZIN E A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Quando eu perguntei Desacreditei Foi, foi Nem me ouvia Só dizia Vai E que já Não dava Mais Não dava Como não? Onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Quando brigas de casa Como as nossas todo mundo tem Se era de esquecer Por eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Tô vindo pra dar Além de a ponta de glória Mas tudo se for e se quiser Ficar Ah Não dava Não dava Não dava Não dava Não dava Se era de esquecer Se eu só tenho você e mais ninguém Não dava Além de amor Algo Afinal Não dava Não dava Mas tudo se for e se quiser Ficar Mas tudo se for e se quiser Ficar Vocês estão gostando, gente? A gente está muito feliz de estar aqui e eu sempre repito isso, tá? Porque realmente é uma honra para a gente estar podendo pisar nesse palco onde já pisaram grandes artistas do Brasil inteiro E a gente dividir essa experiência com vocês é muito legal, a gente está muito feliz E a gente resolveu retribuir esse carinho que a Portela está dando para a gente hoje E a gente vai trazer uma menina aqui no palco para cantar junto com a gente É o seguinte Foi você que me deu a flor ali, não foi? Ela me deu uma flor, vocês viram, gente, que ela me deu uma flor? E aí nada mais justo do que eu tentar retribuir esse carinho de alguma forma, né? Então hoje você foi muito carinhosa com a gente, comigo E a gente vai retribuir esse carinho agora, tá? Muito obrigado Ó, é o seguinte Vocês podem cantar também, tá, gente? Que a voz de vocês é muito mais bonita que a minha Vamos nessa? Solta a voz, canta o mais alto que vocês conseguiram, que vai ficar bonito Canta com a gente, hein? Como não se resta para ação? Hoje eu tô mal Já pensei agora, acho que vai também Hoje eu saí, hein? E despedi Só porque eu achei que estava tudo bem Hoje eu tô mal Hoje eu tô do mundo, hein? 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 Posso te dar um presente? Você fala assim, fica virada pra frente Não pode virar pra trás, senão você vai estragar a surpresa, tá? Que eu vou ali buscar e já volto Você fica aí É um minuto, vai ser rápido Eu prometo Se quiser ficar Gente, eu queria cantar essa música pra vocês Eu quero ver se vocês lembram dessa, tá? Essa tem tempo É assim Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu pro fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de ver Será que você sente Que tudo eu sinto por você? Será que é amor Tá tão difícil me esconder? Mas o amor te faz Te deixa sem saber como a gente Oh, 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 oh Quando ele te pegar Tomei pra onde você fugir Oh, oh, oh Olha o meu amor e faz Fiquei no mundo Fiquei assim Oh, oh, oh Nada será capaz De dar pra dar esse amor em mim Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Que é a primeira vez Que o meu bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será Tudo que eu sinto por você Tá tão difícil esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como assim Não vou nem te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bom, não fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor Hum? O amor me faz Sem saber como agir E quando Ele te pegar Não tem pra onde você fugir Não, 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 não Fiquei tão bom, não fiquei assim Assim nada será capaz de apagar esse amor em mim Olha como o amor me faz O sol da manhã, bala de hortelã, sempre me faz lembrar você Qualquer chuteão, chupo de maçã, sempre me faz lembrar você Cineiro em 3D, séries de TV, sempre me faz lembrar você O amor de avelã, o vidro de jamão, sempre me faz lembrar você Não sei se acha cedo, mas tô afim de me casar contigo Te levo pra perder, ao longo do chaleco eu me envio Só pra nós não Uma desculpa, foi minha culpa, deixa o ponto pros seus pais, não pensa mais A gente é boa ainda, mas tudo em nós comigo é amor demais Me espera na escada, uma arrumada, você vai me agradecer depois Um presente no destino pra nós dois E esse é um presente no destino pra nós dois E esse é um presente no destino pra nós dois E esse é um presente no destino pra nós dois Se você é um presente no destino pra nós dois Aprender-se a errada De amor não tem nada Deixa eu trabalhar o professor Deixa eu visitar você de lá Tudo é certo e vai se arrepender Joga aí, vai, vai! Joga fora toda a nossa história Só que se prepara que ela volta Cada vez te machucar Refrão de vocês, hein? Conta com a gente, vem! Chegará, não dá Tentei me acostumar Já foi, já foi Já foi, vai passar Vou encontrar alguém Pra me amar Chegará, não dá Tentei me acostumar Tentei me acostumar Já foi, vai passar Vou encontrar alguém Pra me amar como eu te amei Ah, 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 ah Ah, 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 ah Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá, gente? A gente tá muito feliz Obrigado pelos meus fãs que tão cantando tudo aqui na frente Muito obrigado, Portela Espero que vocês estejam felizes como a gente Quem tá curtindo, joga a mãozinha lá em cima e dá um gritão, vai Pra gente sentir a energia de vocês Obrigado Vem assim, ó Sempre fui bem comportada, só que se perdeu Saiu com as amigas erradas e enlouqueceu Só curtia cinema, hoje só que é tequila Largou a faculdade, tá soltada na pista Seu traje não é mais confortável Sua cruz a rebotinha, tá faltando pano na saia Sua mãe não quer, se tem saudade da filha cegreta Seu pai sempre reclama que você não sai da vida Seu namorado ela toma Seu namorado ela toma Toma, toma, toma Seu namorado ela toma Muita bola se ela toma Toma, toma Garota, até o chão, até o chão, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Garota, toma vergonha Sempre fui bem comportada, só que se perdeu Saiu com as amigas erradas e enlouqueceu Só curtia cinema, hoje só que é tequila Largou a faculdade, tá soltada na pista Seu traje não é mais confortável Sua blusa tá curtinha Largou a mão pra saia Sua mãe enlouquece Tem saudade da filha cegreta Seu pai sempre reclama Ouça na internet aí, nega Seu namorado ela toma Seu namorado ela toma Seu namorado ela toma Toma, toma, toma Seu namorado ela toma Carota, toma Seu namorado ela toma Seu namorado ela toma Toma, toma Seu namorado ela toma Até o chão, até o chão, vai Toma, toma Garota, toma vergonha Toma, toma, toma Garota, toma vergonha Sempre fui bem comportada, só que se perdeu Saiu com as amigas erradas e enlouqueceu É o seguinte Quem tá no clima com gelo em cima Batendo na palma da mão Vem, 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 vem Vem, portela Bate na palma da mão Vem, uh! Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu coração E ouvir minha voz dizendo Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quem tá no clima joga a mão pra cima e vem Vem, vem, quebra, cai e volta a ver Seu lugar é aqui Me liga, me liga Seu lugar é aqui Que você não sabia Vem do clima, vem, vem Subidicador, banheiro escuro Nós dois que amanhecer Parabéns de pão Jantarmos de pé Champanhas de pão E a vida inteira É o seguinte, até o chão pra elas Oh 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 O nosso gordinho mais gostoso do Brasil pra vocês Ah oh 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 no Amiga, parceira, só se for Amiga, parceira Vive louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe, só se ocorra Mas libera-se com você Amiga, parceira Amiga, parceira Vive louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe Que eu vou jogar bem na sua cara Que eu vou jogar bem na sua cara Uma taça de xandom Um calor no terno Eu tirando o seu batom Uma taça de xandom Um calor no terno Eu tirando o seu batom Ela acha que eu quero você Ela acha que eu quero prazer Ela acha que a noite promete Naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louco Arrepiando todo Fazer você pirar daquele jeito Não fala assim, vem, vem, vem Eu tô cheio de maldade Primeiro eu vou provocar Pra te deixar Na vontade Eu quero te provocar Mas hoje é só uma taça, amor Uma taça de xandom Um calor no terno Eu tirando o seu batom Uma taça de xandom Um calor no terno Eu tirando o seu batom Você partiu meu coração Ai, meu coração Que agora vai soprar então Um pedacinho Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas, meu amor Não tem problema, não Não tem problema, não Agora Um pedacinho Portela Quem tá curtindo dá um gritão, vai Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? A gente tá felizão demais de estar aqui hoje E a gente já tá chegando ao final do nosso show, gente Queria dizer isso pra vocês Mas a festa tá só começando Que daqui a pouco tem Mumuzinho aqui Quebrando tudo O Mumu só tem sucesso Eu não consigo escolher uma música do Mumu Que eu gosto mais Porque eu ouço todas Não quero despedida Fulminante Te amo Curto-circuito Estonteante O seu repertório inteiro Tá sem música, né? Mas vocês estão curtindo? A galera curtiu? Curtiu a vibe? E essa música aqui a gente só canta Quando a energia tá boa, sabia? Quando a energia tá boa a gente canta essa Então a gente vai cantar e vocês vão cantar o refrão, beleza? Porque a gente é meio doido A gente faz um pouco de tudo no show Não sei se vocês perceberam isso Vamos lá Aonde foi parar O teu jurídio Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem uma moça que tava assim? Sei que tá bom, mas as parentes têm ouvido E era pra ser escondido Que aqui não é mais Enquanto eles tão indo trabalhar E não abordar esse crédito Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar E aonde foi parar O teu jurídio Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça que tava assim? Sei que tá bom, mas as parentes têm ouvido E era pra ser escondido Que aqui não é mais Enquanto eles tão indo trabalhar Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz uma foto, estamos de novo Vamos abordar esse crédito Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar Vila Santana, senhoras e senhores Muito obrigado, Porteara, pelo carinho de vocês, tá? Tchau, gente, brigadão Quem gostou dá um grito Tchau Tchau, gente, brigadão 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 Curtir a madrugada Beijada, beijada Tchau, gente, brigadão 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.